E aí e aí e aí e aí e aí Assim, veja. Agora temos que limpiar as ostinas. Por aí havia uma cueva, certo? Queria algo aqui fazer e não lhe deu a pena. Ei, eu não me ponia a mudar o teatro. Eu era como eu estava. Não é o fato de... O que não era? Eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir embora. E agora? cul! O que é isso? Não vem aqui? Não vem aqui! E aí E aí Que coisa má fea é essa barra, vamos ver E que está aí Sim, amor, espere, já la vou ajudar a passar Ah, pero, pero me pode ir por aí, não Hasta o corpo Hasta o ombligo vemos, Eva Vem, vem, vem É muito bom, não é? Que frio, não é? Que frio, não é? Que frio, não é? Que frio, não é? Para o rio para onde? Para o rio para o rio Que frio, não é? Vem aqui É? Eu tenho aqui É, é? São vampiros Que lindo é o turismo! Eu juro! O papel comum vai dar em todos! Opa! Que bom! Que bom! Eu pino até agora com as flutas de fundo! Olha, está parado aí! E aí? Este é o que está por aí? Jajajaja Que impresionante! Lindo lindo é o turismo! É verdade? É o campo do senhor aí, por que parece? É como lá no rio! Quando o homem passou por a bici! Eu disse, essa merda! Não pode passar por um carnal! Eu sou o turismo! É o que está por aí! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.